Agora, acontece alguma coisa, tipo, inesperada durante o show? O que é uma coisa que tem acontecido? Você fala, gente, não acredito. Acabar a luz. É muito estranho. Acabar a luz. É muito ruim. Mas aí não tem gerador? Então, teve um que acabou a luz mesmo e a gente teve que ficar só bateria. E aí o Dani sobrou pra ele lá que a batera... A coisa que tem, é que às vezes ele esquece de colocar o diesel, né? Então, acaba no meio do show. Mas isso foi uma vez que eu lembro. Mas, assim, eu errei nome de cidade também. Isso é chato. Erro o quê? Nome de cidade é chato. É chato. Nossa, até você voltar... Uma vez só, né? É, você tá ali, aí você tá... Porque foram todos os lugares, né? Eu falei, esses dias a gente tava lá, desculpa. Aqui é bem melhor. É, fica aí. Sacanagem. Ai, gente. Mas coloca aqui. Tem uma foto aqui. Quero saber se vocês sabem o que aconteceu nesse dia. Quer ver? Olha. O que é isso aí? É, o voo do golfinho, né? É um pulo. O que é isso? É um moche. É um moche. Você pula na galera? Olha o detalhe da meia ali. Eu não entendo esse negócio de pular na galera. Se a galera não pegar... É, aí ferrou, né? O primeiro pulo, você não tem... É uma entrega meio grande, né? É a maior sensação que tem. É animal. Porque você joga, você tá dependendo de todo mundo. Fora. E a galera... A hora que eu falei assim, eu vou... Eu lembro, nesse show, eu lembro que a galera fez... Vem. Eu falei, ah, então tá. Aí eu fui. Na hora. Depois, pra tirar... E pra sair? Aí foi complicado. Eu tenho um problema no ciático aqui, ó. Ai, não fala disso. Até hoje ficou... É, por causa disso aí. E aí depois você pulou de novo? Mais algum dia, não? Já, já, pulei de novo. Mas o problema é que tem lugar que a galera, pô... Tipo assim, teve uma vez que eu pulei e eu lembro de uma menina quebrar a perna. Porque... Não, é porque tem gente que em vez de segurar, abraça. Que agarrar. Não, é, tipo, não tá preparado. Ô, tá vindo esse gato agora que eu seguro. Não, nem é. Tem que tá meio em sintonia, assim. E agora que eu largo, né? Olha a cara dessa mulher aqui. Nossa, ela errou. Tá tipo assim, ufa, errou muito. Não, tem uma ali falando, será que vai cair em cima de mim que eu vou pegar e agora eu não largo? Ele quase se matou uma vez que a gente tava tocando, era uma festa de peão. Então tinha o palco, né? Que era no final da arena e tinha um espaço, mais ou menos, de uns dois metros. E a grade pra onde os bois entravam, né? Só que aonde os bois ficavam era embaixo do palco. Então acabou o rodeio, eles recolheram os touros, né? Os bois colocaram embaixo do palco. E a galera entrou ali na arena onde rolava o rodeio. E tinha uma plataforma. Aí eu, no meio do show, saindo correndo, assim, pum, pulei e fiquei tocando em cima da plataforma. Só que tava chuviscando e ele veio atrás. No que ele veio correndo pra pular, ele escorregou e ficou só pendurado com a mão, assim. E cheio de touros, cheio de boi lá embaixo. Não, e sabe qual foi o problema? O microfone ligado. Então na hora que eu pulei eu fiz, ai! E a música rolando. Aí eu falei, alguém ajuda! Eu escutei uns três, né? É, porque tava alto. O senhor foi quase poderneiro, né? Sim, sim. Foi complicado. Agora eu quero saber o seguinte, quando você, por exemplo, tá aquecendo, você fica tipo assim, lá, 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 você fica cantando vários tipos de música. Me falaram que você canta ópera, vários estilos, sertanejo. Não, é zoeira, né? Mas isso, quando a gente brinca assim, é zoeira. Tá, mas e quando tá aquecendo? Tipo de cantar ópera? Não. É brincadeira. Eu aqueço, eu tenho um jeito de aquecer, tá? Lá, 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 uau. Mais ou menos, é, tem tipo, eu deixo aqui a larinja aqui, tipo espaguete, até a Silvia Pinho aí deve tá vendo, ela que me ensinou aqui, ó. Tipo espaguete? É, você tem, como se você fosse um espaguete, então, aí você tem que descer aqui a glote aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? O Gogó veio parar aqui embaixo, cara. Nossa, que estranho isso, hein? Aí você faz isso, aí depois você faz um... Que boca, hein? E aí você põe a voz no lugar. Entendi. Você tem um momento de concentração total. Total. É porque no quarto show, né, você tá ali, sempre é uma festa, meio que sem dormir, então você tem que tá representando. E a voz tem que tá em cima. O Diogo também faz uma concentração especial, não faz, Diogo? Faço, mas essa coisa que ele brinca de cantar ópera antes do show, aquece realmente a voz. É verdade. E a gente tem aqui arquivos secretos do NX Zero. Hoje vocês veem o talento de tenor do Diego. Mostra aí, por favor. Cara, logo esse clipe, tinha tanto clipe. Que sangue! Ficou bom, né? Você sabe que esse clipe aí, meu, quando saiu a gente... A gente queria morrer. Hoje em dia, que já faz, sei lá, oito anos que saiu esse clipe, a gente viu ele na TV. A gente tava tão na correria que a gente não viu ele pronto. Aí quando a gente viu, eu lembro da apresentadora, fala assim, vocês gostaram, gente? Aham. E na real é um clipe louco, né? É um clipe maluco. Nesse momento que a gente pensou, duas vezes, vamos seguir ou não seguir com a banda, porque esse clipe é muito ruim, cara. Um dia ele vai virar culto. Tchau, tchau.